A gente fala agora de um setor que está em amplo crescimento aqui na capital, o setor moveleiro. Para quem deseja reunir requinte e praticidade com um toque de bom gosto e qualidade, a saída é procurar ser funcional. E os números são para lá de positivos. Quem está no ramo garante e comemora. E é claro que não poderia ser diferente, o resultado de tudo isso é o cliente satisfeito. A Alessandra mudou de apartamento e viu que os móveis antigos não cabiam no novo lar. Decorou o apartamento com mobília novinha em folha, feita sob medida para a nova casa e para o gosto dela. Quando a gente faz uma casa, a gente quer conforto, quer qualidade, quer que ela tenha a nossa cara. Então eu tentei planejar essa casa que fosse confortável para a minha família e para o nosso dia a dia. À medida que Palmas cresce para cima, os lucros do setor moveleiro crescem junto. A verticalização trouxe várias vantagens para o Estado e para o próprio município. De três anos para cá aumentou em torno de 25% a 30%. O crescimento só não é maior porque esbarra na falta de qualificação dos profissionais e principalmente na carga tributária do Estado, uma das mais altas do Brasil. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os impostos levam em média quase 7% do lucro das micro e pequenas empresas do Tocantins. Contra 4,5% do Paraná, o Estado com a menor carga. A maioria dos 250 moveleiros do Estado são micro e pequenos empresários. Nós temos uma carga tributária que foi enquadrada entre as 10 mais altas do Brasil, de acordo com um ranking feito pela CNI, que mostra que com isso nós estamos perdendo um pouco de competitividade. E isso inibe até alguns investimentos em maquinário e modernização para as empresas, porque o maquinário é financiado, mas o imposto cobrado pela substituição tributária ou pela diferença de alíquota não é. Então o empresário tem que pagar à vista. Isso realmente tem sido um fator que tem pesado, sim, com relação ao desenvolvimento do setor no Estado. Um exemplo dessa diferença de impostos está aqui nessa cozinha toda planejada. Enquanto em Palmas ela custa aproximadamente 12 mil e 500 reais, em Curitiba sai por 10 mil. A diferença é o suficiente para equipar a sala. Assim, competir fora do Estado fica mais difícil. Mas em uma pesquisa, a Fieto encontrou boas notícias para o setor. Das 99 empresas moveleiras pesquisadas pela federação, 68%, apesar da carga tributária, consegue investir em novos produtos. Inovar e ampliar sua competitividade não é apenas um esforço do empresário. O empresário tem que ter um ambiente propício para isso. Obviamente, se ele conseguir, por exemplo, reduzir os tributos, se ele conseguir fazer uma boa gestão dos negócios, diminuindo desperdícios, isso tudo impacta no resultado da sua empresa, possibilitando que ele faça novos investimentos. Hoje nós estamos num mercado globalizado. Todo o acesso à informação que o empresário tocantinense tem, o empresário do Sul também tem, do Nordeste também tem. Não devemos nada, sem dúvida nenhuma. Até temos como vantagem o fato de sermos locais. Hoje nós temos aqui um grande número de redes franqueadas, que atendem o mercado local também. E que tem a dificuldade de algum conserto, algum reparo que não foi muito bem feito, ou que houve erro de projeto, e que demora muito tempo para isso ser consertado na casa do cliente. Já as empresas locais não sofrem esse problema. Pelo contrário, elas têm uma resposta bem imediata quando há problema. O consumidor concorda e atesta a qualidade. Nosso estado hoje está bem equipado de empresas qualificadas, que vêm realmente atender a nossa cidade. Nós não precisamos sair do estado tocantins para buscar móveis planejados de qualidade. Nós temos empresas aqui que correspondem à nossa expectativa, com certeza.